Chegando em mais uma galera aí, que tá fazendo a costela, olha o jurado, o jurado adora né, tudo bom? Jurado disse a ser bom né, que merda e marcialidade, que vença melhor né, todos são melhores, todos são bons, todo mundo já é primeiro aqui né Ó Álvaro, e aí, como que é o nome da equipe? Marcelo Churrascos, olha que bonito de ver Marcelo Churrascos, você como advogado tem quem tá indo bem de churrasco? E aí, você acha que não tem os trunfos? Tudo bom César? E aí, como que tá a costela, como que tá aí? Tranquilo, nosso time já evoluiu bem, e ano passado ficamos penúltimo, qualquer coisa assim, já é lucro Já tá todo mundo no lucro então, legal Manda um alerta aí pra turma por ano que vem Opa, agradecer o Bini aí, todo mundo, lindo evento, o clube tá lotado, é isso aí, dia da família, junto com meus amigos, uma oportunidade única Parabéns pela organização E muita comida gostosa Muita comida gostosa, acho que esse ano nós ganhamos É, eu vou experimentar Que daí eu posso falar se vocês ganharam ou não Olha Danilo, de novo Eu tô louco, Richard Eu comemos carne Olha, dá até pra admirar mesmo Né? Vai tirar o Danilo daqui? Vai, Bruno Vai que vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Até bonito de ver galera Se tivesse cheiro na internet, a galera iria brigar comigo Marcelo Delivery, é isso? Isso, fica agora Nossa, é Que forte Olha O juiz que mais comeu é esse aqui, viu? É, olha o juiz Eu já encontrei em umas... Ae, ele fez cara de bom, viu? Quando faz a carinha de alegre Carinha de bom É isso aí, essa é a equipe Marcelo's Delivery Delivery pra galera Muita comida boa E vamos que vamos